Cê tá preso na minha expansão, e dentro da eu sou Ilimitado, todo, todo, ilimitado, ilimitado, ilimitado O amor é uma maldição, e por amar e cateão me tornei Ilimitado, tato, tato, ilimitado, ilimitado, ilimitado Foi que me deu a restação, e agora o meu corpo se tornou Ilimitado, tato, tato, ilimitado, ilimitado, ilimitado Essa foi minha única opção, pra proteger meus amigos me tornarem Ilimitado, tato, tato, ilimitado, ilimitado, ilimitado